Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca. Olha só que coisa mais linda. Olha as raízes, olha a floração, olha as que estavam debaixo do palito, ó, saíram pra fora. Olha aqui que coisa mais linda e ainda tem algumas aqui, ó, lá. Por baixo. E aqui nesse sançãozinho do campo, tem um pedacinho, gente, dela, que é, vocês podem notar que o amarelo, ó, veja bem. Aqui, ó, o amarelo predomina menos, ó, tá vendo? E nessa daqui, o amarelo é bem mais forte, mas ela é tão perfumada que o celular devia pegar o cheiro pra vocês verem como ela é perfumada. E aqui, ó, essa belezinha, que dura, dura, tanto. Olha que coisa, ó, abriu mais duas. Olha que bonitinha. E os passarinhos, gente, estão todos fazendo festa. Olha lá. Ah, já comeram o figo meu. Ó, tá vendo aqui essa pontinha vermelha aqui? É o figo, eles estão comendo, olha que belezinha. Chegaram na minha frente, né, danados? Que belezinha. Gente, aqui também parece-me que tem uma orquídea com licença de mobreza. Ai, que gostoso, meu Deus. Chega a tarde aqui? É muito bom. Me parece que aqui, se eu não me engano, ali, ó, tem um pendão de flor. Eu vi ontem. Será que eu vi? Será que eu vi? Será que eu vi nesse montante de raiz um pendão de flor? Aonde, noca? Aonde eu vi, né? Agora, onde tá, eu não sei, mas eu vou achar. Acalme. Acalme-se, acalme-se. Ó. Que bonitinho, ó. Hum, levante. Maravilhoso. Ah, quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. A brotação. Tá vendo, ó? Que eu plantei na canoinha com a torta aqui, ó. Ó. Brotação. Que legal. Ai, eu sempre digo pra vocês. Olha isso daqui, gente. Não para de dar flor. Não para. É um encanto. É um encanto. É um encanto. É um encanto. Ai, que bonitinho. Olha. Olha só. Não me canso de mostrar. Mas, vamos ver aqui. Eu queria mostrar pra vocês, gente. Eu plantei essa orquídea. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. A folha tá caindo, velha. Mas olha só os levante novo. Essas folhas mais nobres. Olha quanto brotou. Tá vendo? Você coloca ela com vazão, ó. E ela aqui, ela tá vendo, ó. Ela não criou raiz. Porque ela levantou as folhas. Então, quer dizer que a raiz dela tá na dormência. Ela tá trabalhando as folhas. Tá vendo? Que bacana. Que legal. É assim, né? Cada tempo. É como a natureza. O chão, gente, tá molhadérrimo. Olha que bonito essa. Essa já tá trabalhando as raízes. Por quê, gente? Sabe? É... Até... Até outro dia. Até outro dia. Cinco anos atrás. Onde a noca batia assim. Forte. Olha, olha. Essa raiz dessa falhanópolis. Olha. Tá vendo? Olha aqui. Até outro dia. Ninguém falava de raiz pra vocês. Ah! Era só falar do quê? De flor. A flor daqui. A flor de lá. Mas o que era bom. Que era falar de que as raízes. Era... A melhor coisa na orquídea. Olha lá no cantinho. Tá vendo? Não. Falava-se de... Flor. As raízes? Ah! Isso daí? Não. Ninguém falava. Agora descobriram que o mau cheiro fede. Entendeu? Que sem raízes é impossível uma orquídea. Ó! Sem a raiz. Ó! Sem a raiz é impossível, ó! A orquídea ter essa beleza. Tá vendo, ó? Ela tá toda torta. Por quê? Ela está fazendo a fotossíntese. Sem as raízes, gente. Ó! Esse que é um bubufilo. Olha que bonito. Sem as raízes é impossível. Agora tá. Tudo bem. Acordaram. Estão acordando pra falar assim. Ah! Sem raiz não existe orquídeas. Sem raiz não existe levante. Sem raiz não existe folha bonita. Ah! Tá. Agora. Aí. Ó! Tá vendo? Isso é ó! Tá vendo? Isso daqui é trabalho. Ó! Oncídio. Bufilinho aí, ó! Tá vendo? Raizinhas finas, mas saudáveis. Olha! Que coisa mais linda. Acabou a floração. Secou. Agora ele vai fechar nas raízes. Pra se segurar no cachepô. Se você focaliza assim, ó! Dentro desse cachepô. Ou embaixo dele. Esse é um dos, né? Não preciso ficar mostrando só esse. É que me encanta. Olha aquele lá. Tá vendo? Olha aqui. Vou trazer aquele lá, ó! Bem de perto pra vocês verem. Isso aqui me encanta. Entendeu? Isso me encanta. Por quê? Ó! Por detrás das cortinas. Porque as raízes, gente... Sem raízes, é como nós. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Olha esse cachepô. Olha. O que é a raiz. Quer ver atrás? Ó! Raiz grande. Raiz pequena. Raiz atrás. Ó! Tá vendo? É raiz. Todas com as pontinhas verdes. Saudável, ó! Tudo buscando o quê? Umidade. Aqui. Aqui, ó! Ó! Ó que coisa mais linda. Isso aqui me engrandece. Sabe por quê? Isso aqui, ó! Essa daqui eu mudei esses dias, ó! Isso me deixa eu feliz. Por quê? Significa, valeu a pena, ó! Raiz bonita. Levante lindo. Raiz bonita. Ó! Ó! Raiz bonita. Vamos baixar aqui. Raiz bonita. Raízes lindas. Raízes lindas. Isso quer dizer o quê? Saúde. Ó! Olha! Saúde na orquídea. Isso é o quê? Naturalidade. Olha isso aqui, gente. Olha isso daqui. Eu fico assim... Muito feliz, ó! De ver esse touco aqui explodindo na raiz. Eu vou ficando por aqui. Fiquei com a foto que a Noquita trouxe pra mim. Um bolo. Gente, uma cocada e muitos brigadeiros pra mim e pro José. Deus abençoe, Noquita de Botucatu. Eu te amo. Eu te amo muito, tá bom? Gente, vê o carinho que eu recebo no meio do dia. Eu chego aqui em casa. O José com aquela bandeja mais linda. Ah, eu falo. Deus é bom na minha vida. Deus movimenta as águas. Deus faz assim com a Noca. Pega a Noca no colo e agrada a Noca com as minhas Noquitas. Deus abençoe, viu, Noquita? Eu te amo. De felicidade. Tá bom? Deus abençoe suas mãos. De pegar e lembrar de mim. Ah, eu vou lá na Noca. Ela mora não muito perto. Mora aqui em Botucatu mesmo. Mas ela fala, eu vou lá na Noca levar isso pra ela. Nossa, que gostoso. Nenhuma mãe, nenhuma sogra, nenhuma irmã. Foi tão carinhosa comigo nesse ponto. Deus abençoe. Isso não foi uma vez, não. Várias vezes ela vem. Eu adoro ela. Deus abençoe. Vou deixar a foto dela aqui também. Diga nada para ser gente Terre. É isso ULV. Sevei. 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 Deer. O caminho. Obrigado.